O que é que comprei esta moto? Porque não posso comprar outra, não tenho carta de moto, só tenho carro, infelizmente é limitada a 125, 15 cavalos, para quem fez milhares de km numa motorizada e que não achava graça nenhuma a 125, porque achava que era dinheiro demais para tão pouca potência, na altura deixei de andar de moto, tirei a carta de carro, nunca quis moto, acabou a moto, nunca é mais moto. Agora, com a idade, bem malquice, sei lá, então pensei que queria experimentar, sempre pensei que as motos 125 tivessem melhores, mais confortáveis, com mais extras, com mais coisas, motor de arranque e tal, tudo bem impecável, eu dar ao pedal, já me cansei, nunca mais. Motas a empurrar e depois não pegam, não, isso, cinquentas, para mim chegou, nunca mais. Motorzinho de arranque, pega, pega, na pega. E então comprei esta moto, porque é a moto que mais se adapta àquilo que eu gosto, fazer alguns bocadinhos de estrada, fazer alguns bocadinhos de estrada e fazer uns bocadinhos de caminhos, que eu gosto de caminhos, que eu sei que gosto do BTT. E então, gosto imenso de trilhos, e gosto de alguma adrenalina de alguma velocidade, não gosto muito, porque primeiro penso em mim, e é isto, os pneus estão um bocadinho cheios, mas até é bom, dá o atado a adrenalina, porque sente-se a gaja a querer fugir, dá o atado a adrenalina, então vamos fazer um bocadinho aí, por uns sítios que eu costumo passar de moto, vamos embora, vamos a isso, vamos embora. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.